MENINAIS E MENINOS TAMBÉM Nesse fim desconheci alguém Eu me apaixonei pelo João Deus me ajuda, ele é muito bom Lembra meu nome, ele paga meu lanche Não tem Instagram, visualiza e me responde É perfeito pra mim, um homem maduro Se eu quero alguém, tem que ser o João Deus me proteja se for ilusão Não quero saber, eu quero o João Que perfeição, ele tem um corpão Não quero saber, eu quero o João Eu quero o João, eu quero o João Não quero saber, meu Deus que perfeição Eu quero o João, eu quero o João Não quero saber, foi menino do Tupão Acordei cedo, já tem mensagem Quero fazer nossa tatuagem Não me importa que não tem gás flata Lo que importa que tu sepas Basta mover, lembra meu nome Ele paga meu lanche Não tem Instagram, visualiza e me responde É perfeito pra mim, um homem maduro Se eu quero alguém, tem que ser o João Deus me proteja se for ilusão Não quero saber, eu quero o João Que perfeição, ele tem um corpão Não quero saber, eu quero o João Eu quero o João, eu quero o João Não quero saber, meu Deus que perfeição Eu quero o João, eu quero o João Não quero saber, foi menino do Tupão João, 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 João João, 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 João Oi, menino, tudo bom? João, João João, João Eu quero o João, eu quero o João Não quero saber, meu Deus, que perfeição Eu quero o João, eu quero o João Não quero saber, meu Deus, que perfeição João